Os Planos Espírito Primordiais 6, 2ª Parte Entretanto, voltemos novamente para a Ilha das Rosas. No alto da ilha, brilha numa irradiação rosada um maravilhoso templo. Todo aquele que o avista sente paz no coração e o peito quase rompe de felicidade. E nessa paz, no melodioso tinê das cores, mistura-se o canto jubiloso de pássaros mansos, que cintilam em cada movimento como se fossem cravejados de brilhantes, aumentando ainda mais a maravilha circunjacente. A expressão humana bem-aventurança é demasiado fraca para comprimir apenas aproximadamente, numa forma, o enlevo de luz ali reinante, a fim de que possa tornar-se compreensível ao espírito humano terreno. E, por sobretudo, paira uma sagrada majestade. Igual a taças de rubi, florescem rosas vermelhas amplamente abertas ao redor do templo. Ilha das Rosas A ancoragem do amor de Deus para a criação Nessa ilha age e tece a estrutura básica do amor que cura, que une, que equilibra e que dali se irradia para o universo. A ilha acha-se sob a proteção da rainha primordial Elisabeth, como todo feminino na criação inteira. Maria desce, muitas vezes, sob a proteção da rainha primordial Elisabeth para essa ilha e visita o templo a fim de outorgar diretamente sempre forças novas às que servem na ilha, as quais, como intermediárias, transformam tal força em sua espécie e, depois, a enviam para auxílio de todas as criaturas. Em determinadas épocas, a visão daquelas que servem na Ilha das Rosas se amplia ainda mais e elas enxergam Pársifal no Supremo Templo do Graal, recebendo diretamente de sua força, como sagrada realização de bem-aventuradas promessas. Na mesma altura daquele plano, surge ainda uma segunda ilha, proveniente da tecedura da luz, a Ilha dos Lírios. Como na Ilha das Rosas, as rosas florescem em ardente esplendor, assim irradiam aqui, predominantemente, somente os lírios, em inenarrável pureza, por distâncias imensas. Também aqui, sobe-se sob forma de terraços até uma elevação, onde existe um templo. Nesse templo, há um brilho fascinante, que se iguala ao delicado reluzir de pérolas, apresentando, porém, ao mesmo tempo, uma cintilação rosada, que se estende com rigorosa severidade sobre a ilha, igual a um bem-fazejo frescor do mar. A quem for permitido avistar esse templo, a esse a contemplação sempre forçará a uma humildade devocional, pois brilha com rigorosa severidade. Com luminoso frescor, estende-se a soberba serenidade da pureza, que, refrescando, fortalecendo, penetra nos espíritos, impulsionando-os para a adoração libertadora da sublimidade divina. Também aqui, tudo surgiu com uma beleza inconcebível para os seres humanos. Também aqui, vibra maravilhosa melodia, que se eleva para o Criador como uma oração viva de gratidão, ressoando eternamente em louvor a ele. Também aqui, a soberana é a rainha primordial Elisabeth. E Irmingard, o lírio puro, desce em bem determinadas épocas sob sua proteção à ilha, a fim de renovar a força da pureza para aquelas que lá servem, e que, transformando-a, irradiam-na para fora para conforto e elevação de todas as criaturas. Os habitantes da Ilha dos Lírios pertencem também, como os da Ilha das Rosas, exclusivamente à feminilidade. E aqui, novamente, estão representados todos os tamanhos. Também aqui, reina somente o que é construtivo, de acordo com a vontade de Deus, exatamente como na Ilha das Rosas. Contudo, na Ilha dos Lírios, o construtivo é de outra espécie, é exigente, devido à pureza e à justiça, requerendo-o severamente de modo inflexível. Como na Ilha das Rosas, aquelas que servem na Ilha dos Lírios também avistam em determinadas épocas Parsifal e recebem sua força. E mais uma terceira ilha eleva-se do plano de luz do quarto degrau do espiritual primordial. É a Ilha dos Cisnes. Fica um pouco mais abaixo entre as duas já citadas ilhas. Produz frutas deliciosas, que são consumidas pelas virgens dos cisnes que aí vivem. Aqui se concentram as irradiações das Ilhas das Rosas e dos Lírios, e são retransmitidas para as criações inalteradamente num servir exemplar. Por essa razão, a Ilha dos Cisnes poderia ser chamada também Ilha ou Entroncamento do Servir Exemplar, do Servir Altruístico. Aqui, o Servir é difundido e elevado com o mais puro amor. Os moradores da Ilha dos Cisnes não são espíritos, mas seres executantes que atuam unindo as irradiações da Ilha das Rosas e da Ilha dos Lírios. Conforme sua espécie encantadora, tais seres vibram bem-aventuradamente nas irradiações imediatas da Ilha das Rosas e da Ilha dos Lírios. E, com sua maneira particular de servirem exemplarmente com o mais puro amor, dão às irradiações do amor e da pureza uma ligação íntima e, embora ligadas, retransmitem-nas inalteradamente. guardiã responsável pela Ilha dos Cisnes é Schwanhild. Schwanhild é responsável perante a Rainha Primordial Elisabeth, a qual também é a protetora e a soberana da Ilha dos Cisnes. Essa responsabilidade outorga a Schwanhild força redobrada e uma existência mais elevada. Do mesmo modo como as Virgens dos Cisnes, ela usa um vestido flutuante que se ajusta como penugem de cisne de modo refulgente ao corpo, que, em suas proporções harmoniosas, supera a imaginação de todos os artistas terrenos. As Virgens dos Cisnes têm, como particularidade, olhos somente azuis e, como ornamento de cabeça, usam uma estrela azul brilhante. Distinguem-se, especialmente, por seu canto maravilhoso e comovedor e vibram na harmonia dos sons que fluem para baixo, para todas as partes da criação. A adoração das Virgens dos Cisnes expressa-se no Templo dos Cisnes por meio de seu canto cativante, acompanhado suavemente por acordes maravilhosos de harpa. Por isso, a harmonia dos sons constitui também uma parte do elemento da vida de cada Virgem da Ilha dos Cisnes. Elas vivem nisso, vibram alegremente nas ondas dos sons puros, sorvendo-os como bebida vital que lhes proporciona uma atividade cheia de alegria. desse canto especialmente comovedor das Virgens dos Cisnes, a notícia já penetrou até embaixo na matéria. Por causa disso, ainda hoje se fala aqui e acolá de um canto de cisne que, devido a sua particularidade, atua de modo comovente. Como sempre, também aqui ficou conservada apenas uma parte das antigas mensagens, tendo sido torcidas pelo raciocínio e materializadas. Agora, também se tornará compreensível a muitos dentre vós, por que motivo, na época das realizações mais sagradas na Terra, quando a rosa e o lírio agem na Terra, torna-se necessária, como elo de ligação, a fim de não deixar nenhuma lacuna no vibrar, uma virgem da Ilha dos Cisnes num corpo terreno para isso preparado. Tão grande é a graça de Deus que ele deixa surgir milagre após milagre, para que o auxílio à humanidade no reino do milênio seja inteiramente perfeito. Inclinai-vos humildemente perante a sua grande bondade. do milênio do milênio de do milênio de milênio Obrigado.